isso aqui para escorregar com a moto que pariu, eu segurei no freio ali que foi quase o que foi, eu acho que o que foi, eu acho que o que foi Quase galera, que eu tomo um banho de lama Que agora é a moto limpinha Isso aqui pra escorregar com a moto Que pariu, eu segurei no freio ali Que foi quase Passa devagarinho, porque não temos para-lama traseiro E vai subir lama Essa água com essa planinha Pra cair de motoca é fácil, fácil, fácil E quase seríamos parados numa policia Logo menos Dá uma paradinha É um C30 T5 Bonitinho, acho que eu vi um vermelho desse esses dias Vamos aqui só comprar Um problema é Dinho Dinho Tchau, tchau. Tchau, tchau.